Eu fico com muita aflição das minhas fãs, que eu amo as minhas fãs, são meninas incríveis, tem alguns caras também muito legais. Eu fico desesperada quando eu vejo que elas estão largando a vida delas pra cuidar da minha. Eu fico desesperada, eu não acho isso saudável. Eu acho isso horrível. Aí eu digo, quer ser minha fã? Realize-se, bicho. Vira mulher foda, vira incrível, vira gata, vira bonita, vira profissional boa, tenha os filhos se você quiser, namora mulher se você quiser, namora, mas realize-se. Vai, qualquer coisa é melhor do que ficar escrevendo uma carta rolo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, 100 metros, entendeu? Eu admiro quem já fez isso pra mim, que legal, mas isso mostra uma capacidade de trabalho enorme que fãs têm, que precisam ser direcionadas pra elas. Ou pra vida delas, ou pra família delas, né? Então me dá muita aflição essa referência, porque eu não quero acreditar que eu sou, eu não sou, a Marisa é a Marisa, é aquela coisa, a mãozinha no chão que a terapia me deu. Sabe quando Keanu Reeves bota a mãozinha no chão, no Pequeno Buda? É isso, bota a mãozinha no chão. Você é tão boa e tão ruim quanto você sempre foi. Não adianta falar, você é linda, você vai virar linda, porque a pessoa falou. Assim como eu não acredito que me cancela, eu não acredito também quando eu falo, você é maravilhosa. Não está certa.